Estamos de volta com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band pra todo o Brasil. Não se esqueça, todos os sábados a partir da 1 da tarde. E agora com uma matéria bem curiosa. Tem muita gente criativa por aí que acaba transformando o carro em uma verdadeira obra de arte sobre rodas. Você seria capaz e teria coragem de pintar o seu carro assim? A arte de rua é muito conhecida nos grandes centros urbanos e funciona como uma manifestação da realidade vivida no dia a dia do asfalto. E o grafite é hoje a maior representação dessa expressão artística. Basta observar o espaço que ocupa nos muros das cidades. Uma arte que não tem limites, tanto que agora está chegando também aos automóveis. O Live Paint, ou pintura ao ar livre, é uma modalidade de arte feita para chamar a atenção do público, claro. Mas no caso destes dois jovens, eles saíram do convencional pra realmente preencher a lataria dos carros com muita tinta. Então a gente falou, pô, a gente podia levar isso pra algum lugar. Então surgiu na brincadeira, juntar o traço e a gente comentou assim, pô, seria legal se a gente levasse isso pra um carro, pra uma coisa mais dinâmica. A gente falou, vamos brincar. O carro, como é algo diferente, como não é um painel, um quadrado que você pinta e coloca na parede, forma um painel bem interessante pra se trabalhar. A dupla participa com frequência de eventos onde o objetivo principal é atrair o público para esse tipo de arte. No caso dos automóveis, cada categoria tem um estilo próprio, a qual a ilustração dos artistas busca acompanhar. A gente geralmente pensa no layout do carro, a gente gosta bastante de avaliar qual que é o modelo do carro, a cor, pra poder fazer a escolha de cores, pra poder pensar em qual desenho a gente vai aplicar, porque a gente gosta de seguir bastante a linha do carro. Então sempre que a gente vê um detalhezinho a mais, algum diferencial no carro, a gente quer usar isso junto com a arte. Depois de definir o desenho no papel, são feitas algumas marcações. Pra tinta aderir na lata, é usado uma caneta especial e bastam poucos minutos de trabalho pra que a figura comece a tomar forma. A película que faz sobre o carro é mais viscosa e consegue preencher muito mais o veículo. E é uma caneta à base d'água, então pode sair. A arte sobre rodas já chegou também às galerias. Esse artista argentino, que mora em São Paulo há um ano e meio, resolveu sair das telas e pintar a lataria de um Fusca 67. Bom, eu utilizei tintas acrílicas de base de água, que são as mesmas tintas que eu utilizo para pintar minhas telas. Pincel de pelo de Marta, que é um pincel daqui do Brasil, muito bom, que não deixa tudo lisinho. E depois tem um processo de lixado, que é importante que está lixado sem água. Geralmente você lixa com água, o trabalho de funilaria normal você lixa com água. Aqui não, é seco. A pintura levou dois meses para ficar pronta. E na tela, ou melhor, no Fusca, foram usados elementos próprios do estilo do artista. Curioso e diferente, a verdade que é essa iniciativa, nos faz pensar se o automóvel, que é tão presente em nosso dia a dia, poderá mesmo um dia ganhar tantas cores vivas e desenhos como esses, para se transformar em uma espécie de obra de arte móvel. Eu vejo em si que tem uma coisa, sobretudo em São Paulo, de relacionar a elegância com o preto, com a cinza, com uma coisa um pouco de não se expor muito, que é até entendível, porque eu andando nesse carro, a verdade é que por um momento começam a tirar foto, assim você fica um pouco incomodado. Mas eu acho que sim, que poderiam ter um pouco mais de cor na rua, para mim as cores dão um pouco mais legal que aquela coisa cinza.